Tênis para corredores que buscam muita estabilidade e conforto ou são pronadores? Com vocês, o ASICS de Alcaiano 27! Fala, corredores! Tudo bem? Chegou o dia de falar então de um senhor já praticamente, um dos tênis mais famosos do mundo das corridas. Um tênis que tem 27 anos de vida, que está no mercado desde 1993, muito mais velho do que muitos de nós corredores. Já está no mundo das corridas há muito mais tempo do que praticamente todos nós que acompanham a geração do YouTube. Com vocês, o ASICS de Alcaiano 27! Um tênis muito procurado por corredores que buscam estabilidade, muito conforto ou são pronadores. É, meus amigos! Esse cara aqui é muito conhecido. Inclusive, quem já entra no mundo das corridas já sabe quem é o Kayano. Muito normal saber quem é o Kayano. É um tênis lindíssimo! Olha a cor dele. Mas também tem a cor feminina. Olha que bonita a cor feminina dele. Já já eu mostro mais em detalhes. Esse cara aqui leva o nome do Sr. Kayano, que é um dos engenheiros da marca lá em Kobe, no Japão. Que, inclusive, quem acompanhou o vídeo aqui com a constância que a gente fez até uns dois meses atrás, o Sr. Kayano viria ao Brasil participar da etapa de São Paulo. Participar, entre aspas, né? Ele viria para o evento da ASIC's Golden Run, etapa de São Paulo. Só que aí a pandemia veio e, infelizmente, ficou com uma próxima oportunidade. Já pensou você estar num evento, num treino, com um tênis no pé e o seu criador do lado? Seria sensacional, né? Mas, quem sabe, numa próxima oportunidade. Vamos parar de falar, então. Vamos mostrar em detalhes esse cara aqui. Tem muita gente curiosa para saber de pertinho, então, o ASIC's de Alkayano 27. Vamos lá ver. Bonito, né? Olha que bonita a cor dele. Esse aqui é uma das cores masculinas e olha a outra cor que tem dele, do feminino que chegou para a senhora quilometragem. Bonito, né? Daqui a pouco eu mostro o feminino. Vamos lá? Olha, é tênis para rodagem, para longas rodagens, para correr maratona, para correr aí longão e esquecer da vida. É esse cara aqui, tá? Para começo de conversa, o cabedal dele. Olha que bonito, bem construído. É num mesh muito respirável. Os tênis da ASIC's não precisam nem de falar como é que é a construção dele, né? Olha, não tem defeito. Olha os detalhes. Riqueza dos detalhes, né? É uma peça única, não tem costura. Vocês podem ver. Ele faz essa junção aqui, ó. Com a peça plástica de trás, que é o contraforte. Não tem costura. A língua dele, apesar de ser um tênis de rodagem, ele tem bastante espuma. Não é tanto, isso não é algo exagerado. O colar, muito confortável. Olha só. Parece que tem até dupla camada de espuma, mas também não é nada exagerado. Muito confortável também. E aqui no calcanhar também, nem precisa falar que não machuca, né? O cadarço dele é aquele cadarço inteligente da ASIC's. Bem interessante também. O tênis, olha a coloração dele, as linhas dele, como é que são bem harmônicas, né? A parte de trás dele, ele tem o contraforte. Como vocês podem ver, essa peça plástica aqui, ó. Ela pega logo por trás. Como se fosse tipo uma botinha. Que ela realmente te prende no tornozelo. Te dá muita estabilidade. Então, ela é uma peça muito grande, ó. Tá vendo aqui? Pega de um lado e vai até o outro lado do tênis, ó. Tudo isso pra te dar o máximo de conforto possível. É aqui o nome do tênis, né? Gel Cayano 27. Inclusive, ó. Isso aqui é gel. Não é aquele gel... Igual aquele babalu que se apertar aqui ele vai escorrer. Não. É um gel diferenciado, tá? Entre a sola. Ele tem duas... Dois compostos de flat foam. Primeiro, esse flat foam propel. Que ele pega desde a ponta do pé até aqui no calcanhar. Ele pega por todo o tênis e vira também. Parece que ele até faz uma modificação de coloração aqui, ó. Tá vendo? Pois é. Porque aqui depois tem outro flat foam. Que é um flat foam mais... Um pouco mais rígido, né? Essa parte branca. Que é o flat foam light. Tá? Isso aqui só do lado de fora do tênis. Além de ter aqui esse sanduíche com o gel. Dá muito conforto. Você consegue ver que ele, ó. Tá vendo aí? Muito conforto, né? Por quê? Porque do lado de dentro ele tem aqui, ó. Esse outro composto. Que é o Dynamic Duo Max. Que é um pouco mais rígido, né? Justamente pra te dar mais estabilidade na passada. Certo? O solado, olha que bacana. É um solado diferente. É uma borracha carbonada. E ainda tem esse sistema de torção aqui, ó. É uma peça plástica. Você consegue ouvir aí o barulho, ó. Que é pra você evitar, ó. A torção durante a passada. Muita estrutura. Por isso é um tênis que tem esse peso. Que eu vou te mostrar agora. No tamanho 41. Olha o peso dele, ó. Deixa eu virar aqui pra ficar mais fácil. Ó. Tamanho 41. 325 gramas. E no tamanho 36 feminino. Ele tem 260 gramas. Vou mostrar também o feminino de pertinho, né? É bonito, né? Olha como é que ele é bem construído. Detalhe. Tem diferença. Deixa eu tirar a balança pra lá. 10 milímetros de drop no tamanho masculino. 13 milímetros de drop no tamanho feminino. E ambos os modelos têm aí, ó. A base larga na frente. Então é tênis realmente pra te dar muito conforto. Olha só os detalhes dos dois aqui de pertinho. Tanto o masculino, que é o meu. Quanto o feminino, que é o da senhora quilometragem. Preço sugerido dele, R$ 7,99. A venda é aí por todo o Brasil. Certo? Tá aí então. Vocês viram todos os detalhes desse cara. Que é muito, mas muito famoso. Faz muito barulho no mundo das corridas. Vamos falar então a minha experiência com o Cayano, tá? Esse é o meu segundo Cayano. Deve ter uns dois anos que a Eliskes me mandou o Cayano 24. Até mostrei, acho que no GTV. Só que logo em seguida a Eliskes lançou o 25. Eu não tive nem oportunidade de fazer o review dele por um detalhe. Eu não sou pronunador. E eu usei o tênis umas três ou quatro vezes. Tentei fazer treinos com ele aqui. Mas senti muita dor nos joelhos. Não sei por qual motivo, né? E aí então, falei, cara, não vai rolar review. E inclusive eu doei ele pra um corredor que era pronador. Que era pra quem realmente precisava do tênis. E gostou muito do calçado. De lá pra cá, eu cheguei a ver na mão o 26. E agora a Eliskes me mandou o 27. Quando ele chegou pra mim, eu fiquei um pouco ressabiado. Eu falei, cara, eu vou calçar esse tênis no sopranador. Não sei como é que vai ser. Mas pra mim a surpresa foi muito bom. É um tênis realmente pra quem busca muita estabilidade. É um tênis pesado? É um tênis pesado, né? Mas é um tênis pra extremo conforto. E eu estou pesado. E pra mim, nesse momento, um tênis muito confortável e estável ajuda demais. E por isso que eu gostei muito, com uma grata surpresa, além de ser uma obra-prima, né? Vocês viram a quantidade de coisa que tem embarcada nesse cara. Não é só um tênis. Ele é uma obra-prima, realmente, com um calçado muito bem construído. Diferente de tudo que a gente vê no mercado. E eu gostei, realmente, muito dele. Agora, como eu já disse, ele é um tênis pesado. Porém, corredor que usa Cayano, que gosta do Cayano, que é apaixonado pelo Cayano, tem uns fãs aí, não estão nem aí para esse detalhe, né? Já estão acostumados. Quem corre de Cayano, sempre corre de Cayano, é impressionante. O cara comprou, ou a corredora comprou o 23, ele pula para o 24, pula para o 25 e assim vai. Tanto que quando eu mostrei que chegou o 27, um monte de gente que corre de Cayano e perguntou O que é que tem de novidade? Eu tenho o 26, quero saber. Por isso. Então, assim, um ponto negativo é o peso. Mas olha a quantidade de material que tem nesse tênis. Pelo tanto de coisa que tem, ele pesa até pouco, né? Agora, pontos positivos são vários. Bonito, bem construído, é uma obra-prima, como eu já falei. Muito confortável, estável, muito estável. Olha como é que ele faz, tipo uma botinha aqui atrás, né? É muito estruturado, realmente. E confortável, e macio, e estável, e tudo mais. Realmente, tem todos esses detalhes. O Exx de Cayano 27. E você, o que achou? Usaria Stents? Você que usa o Cayano. Me fala aí, o que você achou dessa atualização aqui. Coloca nos comentários. Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilhe com os amigos. Compartilhe com o amigo, o amigo que está buscando um tênis estruturado, para aquela pessoa que quer começar a correr. Ele é muito buscado por pessoas que estão com sobrepeso. Quem está começando a correr agora. Quem ainda não entende muito da mecânica e precisa de algo estruturado. Corredores, pronadores, buscam muito o Exx de Cayano. Seja ele qual modelo for. Agora, o último é o 27. Você já tem aí 27 anos de história. Não é para qualquer um, né? Dá aquela moral para a gente. Se inscreve no nosso canal, para que a gente possa continuar fazendo vídeos. Ao se inscrever no nosso canal. Marca o sininho de notificação, que assim que os vídeos saírem, vou ser notificado. Assiste sempre em primeira mão. Não perde conteúdo. Fica ligado que o YouTube não manda mais e-mail, tá? Para poder alertar que os vídeos chegaram. Fica ligado aí no sininho de notificação. Acompanhe também nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, no Strava. Tudo é programa, uma quilometragem, sempre com cá. Usa a nossa hashtag, programa, uma quilometragem, tudo junto. Dá aquela moral para vocês lá no Instagram. E até o próximo vídeo. Valeu. E até o próximo vídeo.